Agora aqui com o Fiduma e Jeca, que também tem o maior carinho com a nossa notícia sempre. Meninos, muito obrigada por atender a gente com tanto carinho. Obrigado, Bocelo. É um prazer enorme estar aqui no mega show da Notícia FM. A notícia que é parceira do Fiduma e Jeca há vários anos. Estou muito feliz de estar de volta aqui nessa festa linda. E a galera cantando umas modas também. Estamos felizes demais. Falando em cantando umas modas, Jeca, chapéu preto não sai da boca da galera. Não sai da boca e não sai da cabeça da galera, né? É uma música que veio muito bem aí pra brilhantar ainda mais uma música da nossa carreira. Que nós tivemos um êxito muito grande aí. Uma resposta muito rápida do público. Viralizou muito rápido. E é uma música que a galera também da rádio abraçou muito. Então nós estamos muito contentes. Falando que a galera da rádio abraçou, vocês são sucesso na nossa notícia. E isso é inegável, não tem como negar. Agora, música pra sempre. Vai ser também um sucessão. Fiduma e Jeca também sabem falar de amor, né? Pra sempre é uma música maravilhosa. Se um dia alguém falar que nada é pra sempre, duvida. Gente, sinceramente, eu sou apaixonada por essa música. Só pra eu saber, a história é real ou é mesmo assim, ah, deu na cabeça do compositor e pronto? Não, não, é verdade mesmo. O cara, o compositor fez acho que pra namorada dele, né? Fez a música inspirada na namorada dele. Apresentou pra gente. Falei, nunca, não mostra pra ninguém não. Deixa isso daí, que isso daí já tá garantido no nosso repertório. E a música, desde quando a gente gravou lá no DVD, foi uma resposta muito positiva do público. E hoje em dia também é uma música que a galera tá cantando demais nos shows e tocando muito nas rádios. Principalmente aqui na Notícia. Muito obrigado, Leandro. Valeu, Notícia. Tamo junto. Notícia. Notícia.